Paulo César dos Santos, mais conhecido como Paulinho, nasceu no dia 6 de setembro de 1952 no Rio de Janeiro. A infância de Paulinho foi uma época em que a imaginação e a criatividade eram bem maiores. De forma simples e divertida, o pequeno Paulinho, com seu jeito especial de ser, soube aproveitar da melhor forma esse momento em sua vida. Desde muito cedo ele gostava de música. As pessoas mais próximas foram as primeiras a notar o seu talento musical. Paulinho era muito apaixonado pelo que fazia. Subir a um palco e cantar era um momento mágico para ele. Profissionalmente ele começou a cantar nos anos 70 em uma banda. O jovem talentoso de apenas 18 anos fazia ótimas apresentações em festas e bailes do Rio. Devido ao sucesso, Paulinho foi convidado para fazer parte do Grupo Os Funks. Com o grupo ele fez shows e gravações. Algum tempo depois, o nome do grupo passou a ser Os Motocas. Em 1980, eles foram chamados para gravar um tema de fim de ano na Rádio Cidade. Máriozinho Rocha sugeriu que o nome da banda mudasse para Roupa Nova. A história da banda se confunde com a história da própria música brasileira. São mais de 20 milhões de cópias vendidas, mais de 30 discos lançados e vários prêmios. Com sua voz inigualável e única, Paulinho cantou com grandes nomes da nossa música e deu voz a músicas marcantes. Eu queria ser mais que um amigo Essa paixão é meu mundo Porque é que os corações não são igual É como o sol de verão queimando no peito Eu perguntava do you wanna say Quero viver mais 200 anos Em 2020, Paulinho fez um transplante de medula óssea para tratar um linfoma Mas durante o período de recuperação contraiu covid e foi internado no início de novembro Infelizmente, em 14 de dezembro de 2020, Paulinho faleceu aos 68 anos O que é o sol de verão queimando no peito